Bom, meus amigos. Mais alto. Bom, meus amigos, estamos aqui no Vista Dome. Saindo de Urbano para Machu Picchu. E o Velho Pão? Vai falar algum agora, Velho Pão? Não. Ok. Tá vendo o nome? Esse... 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 Esse trem, ele tem, como vocês podem ver, vista panorâmica. E ele é todo equipado com um restaurante, serviço de bordo. E nós estamos saindo aqui de Urubamba com destino a estação de Machu Picchu. Tchau. 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 Tchau.